Todo mundo Esta terra quer nos renascer Sem pensar que é independente Ouça agora o que eu vou dizer Pode ser muito inteligente Mas sem terra não pode viver Pode ser muito inteligente Mas sem terra não pode viver É da terra que tiramos tudo Pra vestir, beber e pra comer O telhado que nos agasalha Esta terra tem que defender Nossa casa por cima da terra Que é de terra temos que fazer As paredes são feiras de terra E as telhas do dia de ser As paredes são feiras de terra E as telhas do dia de ser Cada telha que tanto nos serve Só a terra pode oferecer O versinho do campo do quarto Que ajuda a criança a crescer Adivinha o soldado que parte Para a sua terra defender Deus nos livre da terceira guerra Nossa terra não pode perder Deus nos livre da terceira guerra Nossa terra não pode perder Tem pessoas que são orgulhosas Vaidosas em como entender Se alguém está sujo de terra Se alguém está sujo de terra Vigiloto não reconhecer Ignora que o homem da roça É quem planta pra gente viver Para que esse orgulho louco Se um dia a terra vai comer Para que esse orgulho louco Se um dia a terra vai comer Ko, que é serнимo Continua que o homem éissippi O homem é importante O homem é importante A terra vai comer O homem é importante cken-se Comércular O homem é importante Faz cabeça O homem é importante